A Jovem Guarda ficou quatro anos no ar. Na década de 70, foi a vez de Elisete Cardoso estrear o programa Sambão. A Divina recebia estrelas de primeira grandeza. Minha bocidade perdida. Estava à toa na vida, meu amor me chamou. Pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Não há como contar a história da TV Record sem falar dos festivais. São São Paulo, meu amor de Pão Zé. No festival de 66, duas canções disputaram desde o começo as atenções do júri e do público. Disparada de Geraldo Vandré e a banda de Chico Buarque. O que era doce acabou, tudo tomou seu lugar. Depois que a banda passou, e cada qual no seu canto. E cada canto está lá, depois da banda passar. Cantando coisas de amor, depois da banda passar. A edição de 67 entrou para a história da MPB como o festival dos festivais. Para os críticos, um marco que consagrou novos nomes. Para o público, um ano que transformou artistas em ídolos, hoje tão íntimos. Caetano, Gil, Chico e Liz. поставou a TV Record sem falar dessa nova blues program. A TV Record sem falar da TV Record sem falar desses bonitos. Santo Antônio foi demitido, e os ministros de Cupido, armados da eletrônica, casam pela TV. No conturbado ano de 68, o Festival de Música Popular Brasileira foi considerado integralmente tropicalista. Apresentada por Tom Zé, a canção São São Paulo, meu amor, foi a vencedora. São São Paulo, meu amor, de Tom Zé. São São Paulo, meu amor, São São Paulo, meu amor. Em 69, o último ano do Festival, as apresentações foram bem ecléticas. Para Paulinho da Viola. Paulinho da Viola venceu com o Sinal Fechado. E o Paulinho da Viola. E Aguinaldo Raiol ficou em segundo lugar, com Clarice. Clarice mecanizando meus peitos. Clarice na dimensão do futuro. Programa em poucos segundos, mil horas de amor. Clarice me desfazendo em seis braços. Clarice na solidão dos meus sonhos. Clarice me consumindo em pedaços. Assim como os musicais, o humor é uma marca registrada da emissora. Os maiores nomes da história da comédia brasileira começaram na Record. Entre os programas pioneiros do gênero na TV, estão a Praça da Alegria e a Família Trapo. Ainda tem aquele bafo, aquele bafo de cebola. Criada em 67, a Família Trapo ficou quatro anos no ar. O segredo desse líder de audiência estava no improviso do elenco. No palco, atores como Renata Fronze, Otelo Zelone e Jô Soares garantiam o espetáculo. A gente vai fingir que ele é morto. Quer dizer que ele morreu na semana passada. Fingir que ele está morto? Mas eu não estou entendendo nada. Isso o senhor vai desculpar, mas eu não posso participar de uma brincadeira. Eu também não posso brincar que ele está morto. Ele pode, inclusive, se assustar. Mas como fingir de novo? Nós fizemos uma vez na Itália a brincadeira de um resultado fantástico. O rapaz com o qual a gente brincou, ele foi no espinho, ficou louco. Mas como é que a gente vai poder fingir? Como é que a gente vai poder fingir que ele está morto? Eu não adivinei o que ele fez. Então vamos deixar para outro dia. Mas vamos ver que a gente não usa isso. O que? Concentração? Ele pensa que é. Mas ele tem que se concentrar, vá por mim, eu sei, tem que se concentrar. A Família Trapo sempre recebia convidados. Um dos momentos mais marcantes do programa foi o dia em que Bronco ensinou Pelé a jogar futebol. Um abraço em casa, ouviu? Um beijo também. Muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo, viu? Ah, mas tem outra vez. Olha, sabe que eu gostei muito da sua escola de bola, viu? Gostou dele? Gostei muito. Pode dar certo? Ele pode melhorar, não é? Não posso substituir o senhor amanhã, só tem que jogar. Muito obrigado para você. Até logo. E o programa de hoje fica por aqui. Participe enviando sua opinião para arquivorecore.com.br Até o próximo. Record News, jornalismo 24 horas de plantão. E o programa de hoje fica por aqui.